E aí, pessoal! Hoje o vídeo vai ser rapidinho e eu vou estar mostrando para vocês como está bloqueando o bootloader do seu dispositivo da Samsung. É bastante útil para você que, sei lá, não quer mais customizar o aparelho, quer deixar ele com o software original, sem modificações, ou então você quer vender o dispositivo que você modificou, então é legal vender o aparelho com ele originalzão, com o bootloader bloqueado e tal. Antes de começar o processo de bloquear o bootloader, eu só queria avisar algumas coisas. A primeira é que bloquear o seu bootloader novamente não vai restaurar o estado do NOX. Existem alguns aparelhos da Samsung que possuem essa feature de segurança chamada de NOX e a partir do momento que você modifica o seu aparelho, o NOX não funciona mais, então aplicativos como o Samsung Pay, como aquela pasta segura, essas funções não funcionam mais. E mesmo que você bloqueie o bootloader novamente, não adianta, o NOX não vai voltar ao estado original, você não vai conseguir usar o Samsung Pay ou o negócio de pasta segura mesmo depois de bloquear o bootloader de novo. Infelizmente, isso daí é uma das desvantagens de você modificar um dispositivo da Samsung e não tem muito o que fazer. Mas não são todos os aparelhos da Samsung que tem o NOX. O meu aparelho, por exemplo, ele é o Galaxy M21s e esse aparelho não tem essa feature, não tem o NOX. Então, como eu vou estar bloqueando o bootloader dele, ele vai voltar ao estado original de fábrica 100%. Mas aparelhos que possuem o NOX e que foram modificados, não tem como você voltar ao estado original do NOX, desbloquear o bootloader, modificar o dispositivo, você já era. Mesmo você restaurando o aparelho para o software original, o NOX não volta ao estado original. Outro aviso é que o seu aparelho precisa estar rodando o software original sem modificações para fazer o bloqueio de bootloader. Se você bloquear o aparelho rodando uma custom ROM ou um software modificado, o aparelho não vai mais ligar e você vai ter que colocar o modo Odin para restaurar o software. Então, antes de fazer o processo, esteja rodando o software original da Samsung sem modificações. E esses seriam os avisos. Agora, vamos começar o vídeo. E a primeira coisa que você tem que fazer antes de bloquear o bootloader é estar restaurando a ROM original do seu dispositivo da Samsung. O meu aparelho está com o bootloader desbloqueado, eu modifi algumas coisas, eu estou com o root do Magisk e eu não posso bloquear o meu dispositivo com ele modificado. Então, eu tenho que restaurar o software original. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu mostro como que você restaura o software original do seu aparelho da Samsung. Eu vou fazer o processo, mas se o seu dispositivo está modificado, restaure o software original. Isso daí vai ser necessário para bloquear o bootloader e deixar o dispositivo zeradinho. Beleza, fiz a restauração do software. O meu dispositivo está rodando o software original da Samsung sem nenhuma modificação. E agora a gente já pode fazer o processo de bloquear o bootloader. Então, vamos subir o dispositivo no modo download. Então, dispositivo originalzinho, vamos subir no modo download. Aqui no meu dispositivo é reiniciar e apertar o botão de aumentar o volume ao mesmo tempo junto com o cabo USB. Mas cada aparelho vai ter um meio de entrar no modo download. Um é esse daqui. E certinho. E agora a gente vai estar selecionando essa segunda opção, que é Device Unlock Mode. E está falando que é para ficar apertando o botão de aumentar o volume. Pressionar por um longo período de tempo o botão de aumentar o volume para subir o dispositivo no modo de desbloqueio. Então, vamos ficar apertado. Depois, você vai vir para essa tela de bloquear o bootloader, Lock Bootloader. Ele vai avisar que bloquear o bootloader vai estar resetando o seu dispositivo. Então, fotos, vídeos, aplicativos, todos os dados do seu aparelho vão ser apagados. Então, tenha em mente isso. Aqui o meu aparelho não está com nada importante. Então, eu só vou continuar o processo de bloquear. Para continuar o bloqueio, é só apertar o botão de aumentar o volume. Então, Lock Bootloader e fazer um Factor Reset. Então, botão de aumentar o volume para continuar. Agora, o dispositivo vai inicializar e não vai aparecer mais uma mensagem do bootloader desbloqueado. Seu dispositivo foi bloqueado com sucesso, já foi de atrapalhada a Samsung. Então, é só esperar o apoio inicializar e o bootloader já está bloqueado. Dispositivo inicializado, só fazer a configuração inicial. Configuração inicial feita e não tem mais o que fazer. O seu bootloader está bloqueado. Se você quiser customizar o dispositivo novamente, quiser flechar coisas, vai ter que desbloquear. Mas está bloqueadinho. E pessoal, como vocês viram, super suave de bloquear o bootloader do dispositivo da Samsung. É até mais fácil comparado com outros dispositivos que é necessário executar como as no Fast Boot. Então, um ponto positivo para a Samsung. Mas, em aparelhos que possuem o Nox, não tem como voltar ele ao estado original. Então, já pode tirar esse ponto a mais da Samsung. Porque, sei lá, cara, você tirar uma feature do usuário só por ele ter modificado o dispositivo é muito zoado. Mas, fazer o que? Culpe a Samsung. E é isso. Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Deixem o like nesse vídeo. E se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. E bye bye. Tchau. Tchau.